Fala galera, beleza? Franz Rezende na área, casa do azulejista. Pessoal, estamos colocando as soleiras aqui para colocar as portas, aqui atrás de muitas portas. É aquele kit que já vem a porta pronta, você coloca aqui, se for expansível ela já fica pronta, a porta já está colocada em um lugar certinho, é isso. Aí pessoal, já começando as soleiras, isso aqui é a soleira da sala, a porta da sala. O encontro do piso com a soleira está bem fininho, porque a gente deixa só isso aqui, só essa juntinha do, aquele clipe quebrado que a gente quebra, a gente deixa só o frisinho ali para o rejunte. Já fizemos aqui da sala, já fizemos o recorte, recorte no piso, juntinho, fininho. Também fizemos o recorte no piso aqui, juntinho fininho também. Vocês percebam que não tem aquele dente, porque aqui a porta vai avançar aqui, vai avançar dos dois lados. Colocamos a soleira inteira, agora eles colocam a porta com espuma expansiva, já era. E agora pessoal, a gente vai fazer isso aqui, para vocês verem. Falta só uma soleira, essa aqui, falta essa soleira aqui, e esse Lzinho, vai virar ele aqui, vou fazer esse passo a passo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vocês viram marcando lá, e eu não marquei cortando, por quê? Porque é a mesma técnica que eu usei no revestimento, né? Você vai fazer um helio assim, tira uma parte, depois tira outra parte, fica mais fácil. Depois é só dar acabamento com o lixo. Vamos ver se colou lá agora. Vamos mostrar para vocês como é que ficou. Fica maneiro, top. Vamos mostrar de perto para vocês verem. Aí galera, quando eu colocar a soleira, vai ficar só o filetinho do rejunte, ó. Tá vendo? Desse lado aqui, ó, vai o clipe, o nivelador. Esse também. Mais alto aqui, tem uma pedrinha embaixo. Nesse canto eu já deixei mais folgado, porque aqui vai o madeirado no revestimento. Ele vai avançar aqui, ó, para cima, então não tem problema. É melhor cortar ele folgado do que justo. Aí, ó. Top, top. Aí, ó. Vai ficar assim. Aqui vai esse madeirado na parede. O helizinho, tá vendo? Folguinha lá suficiente para esconder. Aqui o acabamento certinho no soleiro vai ficar show também, ó. Agora é só terminar os recortes e cola tudo. Beleza? É, fica assim. E já sabe, né, pessoal? Todas as minhas técnicas de assentamento, de piso e vestimentos, de cortes especiais, como dar acabamento, tudo isso, tá no curso Azulejista. O curso Azulejista agora está com 130 aulas, com todas as minhas técnicas. Nessa casa eu vou gravar mais aulas, então o curso vai passar de 150 aulas esse ano. Eu vou gravar mais conteúdo nessa casa aqui como aula também. Então, fica ligado aí. E se você quer fazer o seu serviço na sua própria casa, toda a gama de conhecimento que eu passo para você, com certeza você dá conta de fazer. Tem vários alunos meus que eram completamente iniciantes e conseguiram fazer o seu serviço na sua casa com maestria. E se você já trabalha com construção, quer se especializar nessa área, que é a área mais valorizada, você quer ganhar grana? Se especializa no acabamento. O acabamento é uma das áreas mais valorizadas da construção civil. E o cara com habilidades especiais no acabamento, ele ganha muito, mas fatura alto. E é o que eu ensino para vocês aqui, pessoal. Eu ensino o feeling do negócio. Eu ensino o filé para vocês aqui no curso. Então, quer ganhar grana? Se especializa. Faz o curso com a gente, você não vai se arrepender. Beleza? Mais uma vez curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários e torna novos vídeos. Fui! Fui!